Música Passei minha vida inteira procurando alguém como você Nunca imaginei que onde eu fosse Você tão linda assim Não passava essa imagem para mim Achei que a nossa história Nunca pudesse chegar ao fim Mas chegou, acabou É hora de dizer adeus O assinou, terminou O que o papo não foi eu Mas chegou, acabou É hora de dizer adeus O assinou, terminou O que o papo não foi eu Me entreguei de corpo inteiro E mesmo assim você não pode chegar, vai O que aconteceu comigo eu Não desejo pra mais ninguém Eu sei que no dia você vai chegar Pedindo pra voltar Sinto um detalhe Totalmente O que o papo não foi eu Mas chegou, acabou É hora de dizer adeus O assinou, terminou O que o papo não foi eu Mas chegou, acabou É hora de dizer adeus É hora de dizer adeus O assinou, terminou Passei a vida inteira Procurando alguém com você Nunca imaginei que onde eu fosse Percei, querida Você tão linda assim Você tão linda assim Vai, cadê o coral? O que o papo não foi eu Achei que a nossa história Nunca pudesse O que o papo não foi eu Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Chegou Acabou É hora de dizer adeus O assinou Meu irmão O papo não foi eu Me entreguei de corpo inteiro Em peso Assim você Mas por alguém O que aconteceu comigo Eu não desejo Nunca mais ninguém Eu sei que um dia Você vai chegar Medido Pra voltar Sinto um detalhe Fatalmente Terá outra Sem valer De dizer adeus Me entreguei de corpo inteiro Em peso Assim você Mas por um chão Chama seu comigo Eu não desejo Nunca mais ninguém Eu sei que um dia Você vai chegar Medido Pra voltar Sinto um detalhe Fatalmente Terá outra Outro celular Que maravilha Oba Quando eu vi Me abalrei No teu sorriso Sonhei Ajudete Eu sonhava Te amo e não deixei Tu Você é minha Sina Te amo e não deixei Tu Você é minha Me ensina Te amar e amor Nunca mais nem Pode acreditar Se um dia eu disser Que não te quero é que eu te quero Um pouco mais Quem vai imaginar Não sou de ti Meus olhos assim mais que me amou Eu vejo que não tem saída Nesse desejo eu dou o caminho Mais feliz Amor que vai durar Na tua vida Eu não me separo de você Mulher E se eu aprendi Se eu te amigo quiser Se não vai gastar Eu não vencer Fico com você Fico com você Se eu não passei Eu não venho For a camisa 10 Pico brindinho Vou dar a cabeça aos pés Não quero assistir O show acontecer Fico com você Fico com você Eu não me separo De você mulher E se eu aprendi Se eu te amigo quiser Se não vai gastar Eu não vencer Fico com você Fico com você Se eu não passei Quando eu falo a mesa 10 Pico brindinho Eu não venho A cabeça aos pés Mas assim sim Se eu acontecer Fico com você Fico com você Se eu te disser Não te amo É que eu te amo Fico com você Fico com você Fico com você Eu não me separo Eu não me separo Eu não me separo de você Eu não me separo de você Mulher E se eu aprendi Se eu aprendi Não me separo de você Eu não me separo de você Fico com você Se eu admiro Afinal de vocês Eu não me separo de você Que situação, hein? Que você não estava lá pra mim Onde é que de você quero fugir? Pra te ao menos ter me avisado Que é bom dia Da noite Com seu namorado Vai ter do jeito pra gente ficar O tempo que nos resta Bate com força nesse sem vergonha aí Deus tem que seu desejo seu Você também deseja o meu Largue ele agora Vai ter do jeito pra gente ficar O tempo que nos resta nessa festa Deus tem que seu desejo seu Você também deseja o meu Largue ele agora Olá, senhor, olá, senhor Bom tempo, me atende Não trago seu namorado A gente aqui tá O que é isso?